O Cascudão velho brabo Aqui não tem preguiça não, meu filho Eu gosto quando a pescaria tá assim, ó Puxa na dos amigos, não pega Daí na minha vem e pega Dá uma olhada pra vocês verem ali, ó Ai, 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 que cascudo caramba, rapaz Aqui não pega cascudo não, hein Vamos ver, vamos ver Vamos ver se o bicho é bruto Vamos dar um susto no bicho ali, ó Ai, trem, vamos embora, vamos, ó Chama no dorso, hein Será que não é grande não? Será, meu pai? Vamos ver, eu quero ver se o bambu vai gemer Aí, apiazado, o que você acha que é? Pegou o que aí? Você já pegou faz 10 horas, rapaz Eu gosto de brincar, deixa aí Se escapar, não é pega mais No rio aí tem mais aí Né, molecada? Hoje vai ser bom, não vai não? Se Deus quiser Será? Ai, ai, ai Tá, então vamos tirar aqui, ó Kleber, filma aí pra nós não ver O que a gente consegue fazer, hein Pô, você tá com o Passacqua no jeito Vai, cambucá, hein Mais uma pro cambucá Eu não sei, pode ser corimba Mas vai que seja um outro bicho Eu não tô achando que é, não Tá muito calmo pra ser corimba, hein É Ô, ô, ô bichona, hein Olha lá Eita caramba Uhul Alvar, alvar, alvar Eita caramba Olha Eita caramba É não? Parece que é mesmo Não É É um curiba Não, é um curiba É um curiba Mas não é muito grande não, hein Vamos ver ali, vamos ver o que é Vamos ver aqui na água Puxa aí Pera aí É boa É boa Dá boa Chama bebê Boa hein Clé Mas é bom fisgar um peixinho desse Mostra ela lá no passacola Vamos tirar 2,703 quilos dá Boa né Só para dar na bolinha Ah já já o ambiente falou Tá caramba Tá bom aí